Música Quando o Espírito de Deus soprou O mundo inteiro se iluminou A esperança deste chão brotou E um povo novo deu-se as mãos e caminhou Lutar e crer, vencer a dor Louvar ao Criador Justiça e pazão de reinar E viva o amor Olá, crianças! Com estas palavras deste hino Iniciamos o nosso encontro de hoje Na certeza de que esse Espírito de Deus Continue soprando em nossos dias E está conosco E hoje, crianças, nós vamos fazer Muitas coisas boas Vamos orar, cantar E descobrir o que aconteceu com os discípulos No dia em que Deus enviou o Espírito Santo Mas antes, quero convidar vocês Para um momento de oração Por isso, eu convido vocês A cruzar as vossas mãos E também a fechar os olhos Para conversar com Deus Querido Deus, agradecemos-te Por mais um dia que Tu nos dás Pedimos que o Teu Espírito Que animou muitos discípulos Esteja também conosco Dando-nos coragem para anunciar Tua mensagem Aqui no mundo em que vivemos Vem estar aqui conosco, Senhor Cuidando de nós enquanto oramos Cantamos e ouvimos mais uma história Fica conosco sempre Amém E antes de iniciarmos A nossa historinha de hoje Convido vocês a cantarmos Uma linda canção Vamos cantar? Sempre encontrando Sempre encontrando Sempre encontrando Nosso irmão Sempre encontrando Sempre encontrando Nosso irmão Viva a nossa bela união 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 Sempre encontrando Nosso irmão Sempre encontrando Sempre encontrando Nosso irmão Sempre encontrando Sempre encontrando Nosso irmão Viva a nossa bela união 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 Sempre encontrando Nosso irmão Crianças, vocês já sentiram o vento soprando no rosto? Já sentiram uma forte ventania? E quem de vocês já viu o ar? Não dá pra ver o ar, não é mesmo? Nem sequer dá pra pegar ele na mão. Mas como eu sei que o ar existe? Peço que vocês agora fechem o nariz e tranquem um pouco a respiração. O que aconteceu? Por que será que não conseguimos parar de respirar? E a nossa historinha de hoje vem falando sobre isso. Hoje nós vamos ouvir uma história que fala sobre o Espírito Santo. Vocês já ouviram falar dele? Sabem, crianças, o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus para as pessoas que o seguiam. Para dar-lhes força para anunciar sua mensagem quando ele fosse embora. Assim como o vento, nós também não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos sentir a sua presença em nossa vida. E quando Jesus subiu ao céu e desapareceu no meio das nuvens, os discípulos de Jesus estavam se sentindo perdidos. Eles ficaram com muito medo e sem saber direito o que fazer. Mas antes de Jesus subir ao céu, ele havia prometido o Espírito Santo que seria um amigo, um ajudante para eles. Então hoje eu vou contar para vocês, crianças, de como foi a chegada do Espírito Santo. Estava um dia lindo de sol. Muitas pessoas estavam chegando para a festa de Pentecostes. Também estavam lá os discípulos de Jesus. Eles estavam juntos e pareciam estar com bastante medo. Também não haviam passado muitos dias de que Jesus subiu ao céu. E eles estavam com muito medo de serem presos e mortos, assim como haviam feito com o seu mestre Jesus. Então estavam todos reunidos dentro de uma sala. Quando de repente, um vento forte abriu a porta e as janelas começaram a bater. Nossa, que ventania! Então, nesse momento, eles viram algo que parecia como línguas de fogo. Era como uma chama que ficava acesa. Essa chama, ela desceu e tocou em cada um deles, onde todos ficaram diferentes. Eles começaram a falar, então, em outras línguas. Cada um falava em uma língua diferente. Depois deste barulho todo, o povo foi se aproximando da casa em que estavam os discípulos. Eles ficaram espantados, pois podiam entender o que os discípulos falavam. Mesmo sendo de lugares diferentes e falando línguas diferentes, eles entendiam tudo. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Achavam até que os discípulos estavam bêbados. Mas Pedro disse, o que está acontecendo aqui é aquilo que nos foi prometido. Deus está derramando o seu Espírito para que sigamos anunciando a sua mensagem. E foi isso que aconteceu. Deus enviou o seu Espírito. E desde então os discípulos seguiram falando de Jesus e sua mensagem. E a partir desse momento também começaram a formar as primeiras comunidades cristãs. E por isso nós estamos aqui hoje. Por Deus ter enviado o seu Espírito e porque sempre houve pessoas que seguiram anunciando a mensagem de Jesus. E sabem, crianças, Jesus também nos convida para sermos seus seguidores, anunciando a sua mensagem através de boas palavras e gestos de amor e carinho. Pois através do batismo, nós também recebemos o Espírito Santo de Deus. E se todas as pessoas ajudarem, anunciando a palavra de Deus para todos, com a ajuda do Espírito Santo podemos mudar este mundo para um lugar melhor de se viver para todos. Então, o que estamos esperando? Bora lá falar das maravilhas de nosso Deus para todos. E para encerrar este momento de conversa com vocês, vamos nós agora também cantar uma linda canção. Vamos cantar? Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque ele pode tudo renovar Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque ele pode tudo renovar Vem, 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 Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque Ele pode tudo renovar Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque Ele pode tudo renovar Vem sobre nós, vem sobre nós Vem sobre nós, vem Espírito Santo, oh vem! Vem sobre nós, vem sobre nós Vem sobre nós, vem Espírito Santo, oh vem! Quem tem o Espírito Santo é forte E quem não tem o Espírito Santo é fraco Então pede comigo! Vem Espírito Santo! Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque Ele pode tudo renovar Pede, pede agora o Espírito Santo Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque Ele pode tudo renovar Pede, pede agora o Espírito Santo Pede porque Ele pode tudo renovar Pede porque Ele pode tudo renovar Pede porque Ele pode tudo renovar Nós queremos, mais uma vez, falar com nosso Deus através da oração. Novamente, eu convido a cruzarmos as mãos e a fechar os olhos para falar com Jesus. Bondoso e amado Deus, Tu enviastes o Teu Espírito Santo para que nós nunca nos sentíssemos sozinhos, nem com medo. Enviaste-nos Teu Espírito para que tivéssemos coragem para contar tudo o que aprendemos de Ti para as outras crianças. Tu nos ajudas nisso. Mesmo que não Te possamos ver, sentimos que Tu estás conosco. Obrigada, querido Deus. Amém. Desejo a vocês, crianças, uma abençoada semana sob a bênção de Deus. Que o Deus que caminha conosco Te abençoe por todos os caminhos que andares. Amém. Tchau, tchau, crianças. Até o próximo encontro. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Vento, ventania, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Vento, as Europa América Vento, ventania, me leve para as portas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Me deixe cavalcar nos seus desatinos Nas devoadas, reter moinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero mover as paz nos moinhos E abrandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Vão dar meus beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo As Europa América E deixe cavalcar nos seus desatinos Nas devoadas, reter moinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você E carregar os balões pro mar Quero engloar as pipas nos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, agora que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer canto do mundo Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Le, 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 le Obrigado.